Então né, saí de longe, bem longe, e vim confirmar essa história com ele. Tô aqui ó, ninguém nunca veio no estúdio do cabra. Márcio, reage a Vanessa Jackson. Tô reagindo. Márcio, Vanessa Jackson é uma mulher arrebenta pra caramba. Procura os vídeos que ela fez em homenagem a Whitney Houston. Tô procurando. Márcio, fala da Vanessa Jackson. Tô falando. Essa minha caixinha não tá legal, tá distorcendo. Desculpa a nossa falha, estamos trabalhando para melhor atendê-los. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Tá, o Márcio fala, que é isso, cara? O que é isso? Vamos comentar isso aí, isso é bem interessante. Você faz uma mudança de dinâmica, você consegue colocar um piano tranquilo e consegue projeção. Ou seja, a sua voz quando você tá com pouco volume não some, ela tá lá. E quando você coloca a nota, quando você coloca a voz pra cima e cresce com o volume, não há um pico. Como é que foi esse processo? Foi fácil, foi demorado, você quis fazer esse desenho e ele sempre saiu? Ou você ficou ali martelando até o desenho, esse desenho de dinâmica sair? É, é uma marca minha que eu tenho desde os 13 anos, que uma vez eu fiz e a minha mãe gostou. Minha mãe e meu pai, os meus maiores incentivadores. E a minha mãe gosta, ela gosta muito quando eu suavizo, de repente eu tô cantando demais, eu suavizo ou faço esse desenho que você falou e acabou ficando uma marca minha. E eu coloco sempre, em toda canção que eu faço, em alguma parte da canção ou em algumas partes da canção, eu coloco isso e acabou ficando uma marca minha. Só que parece muito com o que a Whitney fazia, assim, lembra, né? Mas lembrando que eu tava fazendo uma saudação a ela, era a Vanessa cantando Whitney, né? Exato. Não era um cover. E aí eu fiz, mas foi muito bacana você reconhecer isso e perceber isso, né? Não é todo mundo que percebe e sabe distinguir isso aí que você falou. Pode soltar? Pode. Olha o som do osso, aquele som do osso que eu falo aqui e depois ela vai e faz a passagem aqui em cima. A mudança. Aí eu vou pro grave. Esse gotta go, eu morro toda vez de medo de fazer esse gotta go que a Whitney fazia com muita facilidade. E eu não sei, você pode me explicar melhor, mas eu não sei se é a minha região de passagem. Porque ele sai certo quando ele quer. Gotta go. É uma região que, eu não sei porquê, mas ele sai quando ele quer. Esse dia ele quis. Então você pegou o vídeo no dia que ele quis sair. Tá bom. Mas é, tá vendo? É um detalhe besta, mas que pra mim é difícil. Você já experimentou fazer essa frase, onde você fala que pode ser que mude ou não? Você já experimentou fazer a melodia apenas com uma vogal, por exemplo, a frase inteira só com a? Com a respiração só? Com o e, com o i, com o o, você já chegou a fazer isso? Não. É difícil. Se você tentar fazer com um A, por exemplo. Difícil. Se você fizer com um U. Fácil. Percebeu? Do A pro U tem todo um trabalho ali no meio, tá vendo? A pior de todas. Fica até amanhã. O U te ajuda. Nunca pensei nisso na vida. Boa. Vou pensar nisso agora quando eu tiver dificuldade em alguma coisa. E passar pelas vogais. Muito bom isso. O Márcio. O Márcio é besta. Viu o tamanho do fôlego, né? Vamos chamar de fôlego. Inspirou e foi. Quantidade de ar e quantidade de vibração equilibrada o tempo todo. A dinâmica perfeita. Lá no finzinho, aquele vibrato. E continua no vibrato. E vai, e vai. A nota longa, 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 longa. E não desmaiou. Tá. Esse. Tem dia que eu falo, eu vou ficar aqui até lisa pra um dia, hein? Enquanto eu bater na empolga, eu não vou parar. Eu expiro pelo nariz e a boca ao mesmo tempo. E encho essa parte aqui. Fazendo isso. É isso que eu faço. E aqui eu consigo ficar uns 35 segundos. Soltando o ar, aos poucos. E com muita concentração. Eu mexo o maxilar pra poder ajudar, né? Porque eu não tenho tanta agilidade. Aí eu solto um pouquinho depois, assim. Cara, que timbre é esse? Obrigada. Que timbre é esse, hein? Vamos lá pra frente, né? Pra gente poder pegar outras músicas aqui. Nath, uma hora que você pegou o repertório e começou a estudar não só a letra, mas o que estava dentro da letra. A dinâmica, essa nota, onde é que ela colocava, como é que você vai colocar, como é que você vai transferir isso pra sua voz. Esse processo de deixar cansada, tipo um cansaço físico, emocional, no final. Deixava. Deixava, porque você tem que fazer uma coisa que não é você e é uma responsabilidade muito grande fazer o Whitney. Não é pra qualquer um fazer o Whitney e é muito grande a responsabilidade de interpretar qualquer música dela, só que era um repertório com 19 músicas da Whitney. Ah, nesse show você fazia 19 músicas? Eu trocava de roupa e peruca e fazia os looks dela. E o repertório dela era bem vasto também, né? Tem disco, tem canções. Eu cantava as músicas lentas e as músicas agitadas. Eu deixava gravado e ficava só dançando assim. Ela não fazia o e eu. Essa parte ela não fazia, porque é muito alta essa música, né? Chacacã, né? Ah, é meu filho, Rodrigo. É bacana esse desenho que vocês fazem, vocês fazem juntinho. É, a gente pegou da Abby Smith, que é uma cantora aqui dos Estados Unidos. E ela faz esse desenho. Aí eu fiz uma versão dessa música, chama Alguém Feliz. Aí eu peguei a parte que o menino faz, que era grave, como o Rodrigo tem uma mudinha, né? Aí ele faz e a gente faz certinho. E ainda bem que eu consegui alcançar esse tom, que é bem grave, né? Ela faz. Ela faz cigarro. Parou, 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 parou. Encaixar o drive e tirar dessa bola e deixar a voz lisa em seguida, não é toda hora que a gente vê. Como? Eu encaixei e... É, você fez ali embaixo, né? Esse Elsa Soares de leve. O grown? E aos poucos você foi tirando e foi deixando a nota lisa e depois você colocou um vibato. E é? É. Eu sabia, não. Parou, 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 parou. Encaixar o drive e tirar dessa bola e deixar a voz lisa em seguida. Não. Ela sai de uma voz um pouquinho raspada, vai pro metal, no meio do caminho, ela vai pra voz de cabeça, depois ela alisa a mesma nota, deixa lissinha. Depois ela bota, ela fica meio raspada, assim, é, num segundo, na mesma frase, às vezes na mesma focal. É a adrenalina que eu tô sentindo no momento, mas também tô pensando em tudo que eu vou fazer ali. E aí eu vou mudando os timbres e vou usando as cavidades. Eu trabalho muito com cavidade, né? E vou mudando o timbre, impostação, o tempo todo de uma música. Por isso que é, tipo, é bem rápido, assim. Aí eu consigo fazer. Eu imito muito as pessoas, né? Imito, eu gosto de imitar, o povo falando e tal. Então eu tenho essa facilidade de poder fazer isso que você falou. Eu coloco o drive, daqui a pouco eu suaviso e aí eu coloco, e dou ataque. Fiquei louca. Na velocidade da voz. Aqui, ó. Deixa eu meti a igreja. Vem, vai, igreja. Ó, peraí. Só agora. Ó, o pressão lá, tem que dizer. Como ela vai mudando, na mesma sequência. Tá. Você percebeu que eu coloco o corpo pra trás? Isso me ajuda muito. E sempre que eu vou fazer alguma nota, eu não sei porquê. Não sei se abre, não sei o que acontece, mas isso me ajuda. Mas eu nunca faço isso. Nunca quebro o glote, porque eu sei que é errado. Aprendi isso no canto lírico. Nunca. Sempre tô aqui, mas eu coloco o corpo pra trás. E algumas notas eu vou fazer, eu coloco um pé na frente e o outro assim. Pra preparar a nota. É muito engraçado. É intuitivo já. E aí, se eu consigo alcançar o que eu quero, eu começo a me bater. Eu me bato em cima do foco, o povo já sabe. E se eu não faço assim... E aí, eu tenho que dar um tapa, se eu não dá pra não conseguir... Eita, agora eu consegui. Cala, aleluia, glória. A flexibilidade da voz, traz a voz aqui pra frente. Aquele som do osso que eu falo tanto, consegue aquele metal. Ela, dentro da mesma vogal, ela consegue criar texturas diferentes. Você tem que ter muito domínio da sua voz. Porque pode dar tudo errado. Pode sair tudo do lugar. Aí, foi quando o Márcio parou, gente, pra falar, tá? Tá, também. Aí, ele falou do exagero. Eu vou explicar. Eu vou me interrompido várias vezes durante a gravação desse vídeo. Acabou que eu me distraí durante essas intenções. E agora, vendo na edição, tá faltando uma coisa que eu precisava falar. Como ela é uma cantora que tem muita voz a oferecer, sobra voz nela, Acho que, às vezes, ela acaba colocando coisa demais. Acaba exagerando na quantidade de informação em cada música. Às vezes, o uso da técnica na frente da interpretação Acaba afastando o espectador do artista. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com os exageros. Beleza. Se você quiser até vir aqui comigo pra falar. Eu entendi. Todo mundo falou, ah, o Márcio elogiou pra caramba. E chegou, tava indo tão bem. Chegou na hora, ele teve que falar aquilo. Aí, nada a ver com o que ele falou. Acho que você tem que exagerar mesmo. Gente, eu exagero onde eu posso exagerar. Tem os momentos que eu posso exagerar. Tem os momentos que não dá pra exagerar. Jocelyn Brown, eu tenho que exagerar. E é o ápice do show. Final do show. E eu tô, e tá todo mundo dançando. Tô ali no manto, ali. É igual quando você tá na igreja, que tá aqui, ó. Sabe quando o povo tá batendo palma? Tá ali só no sapatinho de fogo, no reteté? É ali que eu tô. Então, eu entendi. Eu recebi como uma crítica construtiva. Depois eu mandei até um vídeo pro Márcio, eu cantando. Eu mandei dois vídeos pro Márcio, eu cantando Bossa Nova. Você pode até falar o que você achou do vídeo. Eu quero que você reaja na minha frente. O que você achou do vídeo Bossa Nova. E eu queria que o Márcio agora explicasse o que ele quis dizer com aquela parte do vídeo. Pelo amor de Deus. Porque o povo... O povo quer saber. O povo quer saber. E eu vim do Brasil, a Miami, pra perguntar na cara dele. O exagero, o que eu chamei de exagero, pode afastar o público daquele momento. Da interpretação, do envolvimento com a música. E ficar prestando atenção no malabarismo vocal e não se prender à música. A música ficar ali como um mero passageiro. Porque eu acredito que não seja essa a sua intenção, né? Não acho que não. Mas principalmente pra quem não conhece de música. Pode sim afastar. A pessoa pode falar, ah, é muita informação. Ah, não. E eu também tenho que estar sempre pensando na pessoa que eu tô falando. Na pessoa que eu tô avaliando, vendo o vídeo e mostrando a voz. E tem que pensar nas pessoas que estão assistindo também. As pessoas que estão assistindo e querem cantar e querem aprender. Elas têm que saber que usar muitos recursos, fazer melisma, usar drive e tudo mais. É legal. Mas eles têm que saber dosar também. Então muitas vezes eu tenho que pensar na pessoa que eu tô falando. Mas eu tô sempre me direcionando mais as pessoas que estão assistindo. Você entende isso? Ali, entendo. Ali, só pra eles entenderem. Eu sabia exatamente o que eu tava fazendo, tá? Era exatamente onde eu queria chegar. Perfeito. E inclusive você tava falando que a original, né? Faz mais que isso. Faz bem mais, né? Nossa, eu não consigo fazer. E eu pago um pau pra ela, que é a Jocelyn Brown. Eu vou passar o vídeo pro Márcio. Alguns exemplos da Jocelyn cantando. Antigamente e agora. Mas é muito mesmo, assim. Muito. E ela faz algumas coisas mais rápido que eu. Porque eu fico com raiva porque eu não consigo fazer. Mas tudo ali que eu fiz, eu fiz com consciência. Eu sabia o que eu tava fazendo. E todas as vezes que eu canto essa música, eu ao contrário. Eu aproximo mais ainda o público de mim. Porque eles gostam do que eu faço nessa canção. Eles pedem essa canção, inclusive. O pessoal fica... Fica louco. Vambora! Mais! São vários esses gays. Vanessa, são vários esses gays. E quando eles veem que eu tô louca, tá louca. Que nem eu falei agora há pouco. Ih, tá louca. Ih, ficou louca. Eles gostam que fique louca nessa música. Nessa, And I'm Challenging. Algumas músicas específicas. E aí, eles gostam. Mas o que você achou do Bossa Nova? Do Bossa Nova? Eu achei assim, eu fiquei impressionado. Porque é uma dinâmica completamente diferente. É uma interpretação completamente diferente. De repente a gente vê Vanessa Jackson cantando essas músicas com muito volume. Lá em cima. Com várias técnicas, várias colocações. E os drives, enfim, os sons que você consegue tirar. A textura que você faz. E de repente vem e mostra aquela Bossa Nova que você mostrou. Baixinho. Baixinho. Que eu vou botar aqui nesse vídeo um pedacinho pra vocês ouvirem. Diz-lhe numa prece que ela regresse. É totalmente diferente. E aqui dentro você sente tudo diferente? Como é que é? Sinto. Canto baixinho, tento o mínimo. Eu tenho minha marca, né? Que é o meu vibrato. E as pessoas gostam muito do meu vibrato. Então, eu tento colocar o mínimo possível de vibrato. Porque a Elis, em algumas canções, eu sou muito fã da Elis. Os meus maiores ídolos é Elis e Michael Jackson. E eu estudei muito Elis. Lenin Andrade. Elas colocam um pouco o vibrato, mas colocam. Gal Costa também coloca vibrato na moça nova. Não é errado colocar vibrato. Mas é bem pouquinho. O menos é mais. Só que é mais difícil cantar a moça nova, porque a gente consegue enganar. Quando a gente tá cantando uma música que tem muito floreio, muito melisma, muito growl. De repente, você tá numa nota assim, ó. Aí você tava caindo, aí você fez um growl, você conseguiu atingir a nota. Na moça nova não é. E aí, errou. Errou. O black music não é tão difícil assim, não. A moça nova é mais difícil de cantar. Black music, ela dá mais margem pra você sair um pouco aqui e explorar um pouco ali. O bossa nova é o que você tá falando. Não tem como você enganar. A nota é muito precisa, né? Eu tenho um projeto de bossa nova que eu vou apresentar. Meu primeiro show, inclusive, vai ser agora, mês que vem. E vai tá na internet, eu mando aqui com o Márcio também, pra ele dar uma olhada e avaliar com todo respeito. Isso, a gente faz aqui. Vanessa Jackson cantando bossa nova. E queria agradecer. O Márcio e a Kika terem recebido, recebido a mim e a Paulinha. A casa deles é linda, eles moram num lugar lindo, maravilhoso, uma história de amor muito linda. Queria parabenizar você pelo sucesso dos dois canais que você tem, pelas coisas que você fala, a coerência. Muito obrigada por me colocar nesse ranking aí. Agradecer toda a galera que pede aqui. Ai, faz a valência, faz isso, faz aquilo. Agradecer todos os comentários, todos, gente. 100%. Muito, muito, muito obrigada por isso. A gente se vê, ah, não, vamos fazer aqui junto aqui primeiro, ó. De segunda a sexta, às 18 horas, horário do Brasil, tem vídeo no canal. No domingo pode ter um vídeo extra, que é o Sunday Vlog, o nosso vlog de domingo, certo? Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau. Tchau! Muito bom! Obrigada, viu? Meu, ficou muito legal, viu? Tchau, tchau!